Vamos aprender a estacionar do lado esquerdo da via. O primeiro ponto de referência será alinhar os retrovisores. A distância lateral aproximada é de 30 cm. Se os veículos estiverem com tamanho desiguais, você deve tomar como referência alinhamento dos para-choques traseiros. Feito isso, você irá virar o volante todo para a esquerda, para o lado da vaga. Você deve engatar a marcha ré e olhar no retrovisor da direita, buscando no espelho retrovisor a imagem do farol. Esse será o segundo ponto de referência. Feito isso, achou o segundo ponto, você irá alinhar a direção do veículo e colocar a traseira dentro da vaga. Vamos para o terceiro ponto de referência. O terceiro e último ponto de referência será alinhar o para-choque dianteiro do seu carro com o para-choque traseiro do carro que está estacionado. Você vai virar o volante todo para a direita e rebater a frente do carro. Prontinho! Você estacionou de maneira perfeita. Esse vídeo foi um vídeo muito resumido, um vídeo bem simples, claro e objetivo. Espero que vocês tenham gostado. deixe no comentário e quando vocês fizerem o estacionamento e der certo, vocês voltam aqui no canal e deixem o comentário novamente. Para sair da vaga, como é que faz? Você vira o volante todo para o lado da calçada, engata a marcha ré, aponta a frente do veículo para a saída, você vai virar o volante todo para a direita e com segurança você pode sair. Eu sou o Rafael Silva, seu professor de trânsito. Não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar no meu canal. Eu estarei postando no meu canal também a baliza pelo lado direito da via. Estacionar entre veículos do lado direito. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar e acompanhar os meus novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri